Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar foi informada acerca de um carregamento de entorpecente que estaria condicionado num imóvel aqui no bairro Safira, na cidade de Mataé. E, tão certo dessa informação, o comando do pelotão tático móvel, o temente Melo, juntamente com outro militar, iniciou uma campana para aproximar o imóvel para se certificar da procedência da denúncia. Passados alguns instantes, eles observaram que o fato seria procedente e, assim, empenhou os militares do tático móvel, da ROCA e do GPMOR no local, onde iniciamos uma verbalização com a moradora e, passados alguns instantes, ela nos franqueou a entrada no imóvel, com o início das buscas, culminou com a localização de aproximadamente 10 kg de entorpecente. Sabemos que esse material não pertence a essa moradora e as diligências continuam para tentativa de captura e prisão dos indivíduos responsáveis pelo material.